Tudo começou no Tinder, ele deu-me match, eu estava à casa e... Não, agora a sério. Conta-lhe a história, Tiago. Sinceramente não lembro do primeiro momento em que estivemos juntos, em que travámos conhecimento. Quando é que foi essa? No teu concerto, no Music Box? Capaz de ter sido, não é? Acho que sim. Ali no backstage. E numa conversa qualquer a lamentar sobre a vida, tu falaste-me sobre a Gin & Juice. Exatamente. A agência na qual estão os dois. Fui perguntar ao Nerd se ele já tinha alguém a tratar de agenciamento, etc. Disse que não e que isso seria fixe. E então falámos com a malta da Gin & Juice e como é óbvio que foi uma boa aposta. Tamo nessa, tamo nessa. Yes. Agora pelos vistos... Estamos aqui? Dá pra ver que acabei de chegar... Dá pra ver que acabei de chegar... Certo? Soube que destino era abalar a esfera às dez primaveras. Autoescolar a primeira vez os pés da terra. Então levitei para o cum. Às vinte e oito, primeiro pensamento foi foda-se não. Não entrei para o clube. Um porco estupor, cutropor em que lacrou. Vida voltou ao meu corpo morto. O monstro alastrou. Toda a cartas abre a tua. Atenta no brasão. Do barão que te lacrou. Houve o pranto que massacrou. Fãs agora em espírito. Depois do concerto, volto a casa a passar a mão nas espigas. Como o Russell Crowe. Chegou o cavaleiro escarlato. Como a sucubus empalada nos estandartes. Numa tarde standard deste novo sado. Pra aqui conversar o que o povo sabe. Sem rimar em mappontes prontos. Não sei conversar. Como o conto de Drácula ao nosso sabotado. E pronto para servir o senhor das moscas. E ficar em paz com as sombras. Conforto na tempestade. O tempestade o contra. Fumo até ao fim o meu fumo. Eu não te devo ponta. Idade feita as contas. Metade queimada a criar. Esperes primeiramente e morrer hidratado. Antes de parar de pingar. Dá pra ver que acabei de chegar. Dá pra ver que acabei de chegar. Certo? Dá pra ver que acabei de chegar. Pelo clarão e a cratera na terra. Cheguei com cedo. Certo? Pelo anoitecer. Peço que chegue esse anoitecer. Acredito no amanhã. Depois de ver. Por agora só. Dá pra ver que acabei de chegar. Por agora só. Dá pra ver que acabei de chegar. Certo? Já não me importa quem saiba. Horas em brasa a vidrar num dupe. Vizinhos pensam que estou a fazer obras em casa. Em parte sim, são das primas. Só não família. Dou uma lição na escrita com a minha mão da esgrima. Antes de me citares em pino a dedo. Mínimo braço estrela. Mais brilhante que vires através da grelha da tua sarjeta. Letras combativas. Combatidas lentas. Combalida lenda. Perdoa-me cada balela e atenta. Como o rebanho banha cada casco em fogo. Em como sou tudo quanto. No canto conto. Serei tanto se sei que quanto. Luciferem. Verso que se convém lucido. Ser luciferem. Carne vive. É mentira. Por enquanto. Liga-me logo. Eu não preciso que perceba já. Simples que nem é morte. Filho, um dia chegas lá. Eu estou a partir. Tu estás a bordo. Rima já foi mais complexa. Ando a tentar ser mais claro. Como o Michael Jackson. Dá pra ver que acabei de chegar. Dá pra ver que acabei de chegar. Deserto. Dá pra ver que acabei de chegar. Pelo clarão e a cratera na terra. Cheguei com cedo. Deserto. Pelo anoitecer. Peço que chegue nessa noite cedo. Agredindo-me amanhã depois de ver. Por agora só. Dá pra ver que acabei de chegar. Por agora só. Dá pra ver que acabei de chegar. Deserto. Podemos aumentar um bocadinho o nível de tragédia. Só um bocadinho. Jesus. Obrigado.